Fala galera, beleza? Joutinho aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, galera, dessa vez trouxe aqui pra vocês mais um vídeo da nossa série de Ligas XYZ Sim, mano, tá tendo Ligas XYZ todos os dias aqui no canal, rapaziada, deixa o like Sim, galera, vamos deixar o seu likezão aí, que é muito importante pra a série continuar saindo todos os dias aqui no canal Pra quem não sabe, saiu ontem vídeo de Ligas XYZ, rapaz, esse aqui no card, também tá na playlist aí da série Vai assistir lá se você não assistiu, mano, vocês tão curtindo muito a série, eu não tô ligado, mano Vocês tão curtindo muito a série, mano, então, mano, muito obrigado mesmo, tá, sério Mano, continua deixando seu like, continua comentando aí, se você já deixou seu like, comenta hashtag like, tá Comenta aí qual Pokémon você acha que eu devo capturar, fechou E também comenta um hashtag salve, se você quiser um salve aí, eu vou tá mandando salve pra vocês, fechou Outra coisa que lembrando que a galera, agora, a partir desse vídeo, eu vou tá começando a selecionar os inscritos como o melhor comentário E até desenho dos inscritos que vocês vão poder me mandar lá no Instagram, ou então no meu Twitter, fechou Já peguei dois desenhos, tá, eu vou mostrar um nesse vídeo e outro no próximo E aí vocês já vão comentando e fazendo desenhos também da série, essas coisas, fechou Então todo mundo vai lá no Twitter e manda lá o seu desenho E também comenta aí, o melhor comentário que tiver aqui, eu vou tá colocando nos próximos vídeos, fechou Então vai lá comentando também, que é muito importante E segue no meu Instagram e no meu Twitter, que tá na tela e tá na descrição, que é importante demais Se você for novo aqui no canal, se inscreve e ativa o sininho, que vai ajudar muito, muito, muito o canal Pra vocês não perderem nenhum vídeo, lembrando, dois vídeos todos os dias E todos os dias tem MIGAX de FUNZE aqui no canal Mano, vem com nós, mano, que o bagulho agora vai ficar frenético, mano Mano, só bora, tá ligado? Bom, gente, como vocês estão ouvindo aí no título, é, mano, eu capturei o lápis Assim, gente, mano, vocês me pediram muito pra me capturar um pouco Tá, mano, mano, só eu entro nesse 7, começa a chover, gente, vocês não tem noção, sério Meu Deus do céu, tá Vocês pediram muito pra me capturar um pokémon de água Tá, e mano, sério, eu rodei esse 7 todo, mano, em busca de um oceano Assim, gente, isso aqui, eu vou dar o TP aqui, ó Aqui, mano, aqui que foi o esquema, tá ligado? Mano, eu rodei isso tudo, gente, então, olha, procurando na desgaste do lápis E, mano, eu encontrei, gente, eu encontrei muito lápis Mas nós só que tem um problema aqui, mas o pokémon é todo forte e acaba matando ele, tá E, mano, sério, aí deu ruim, tá Outra coisa que eu capturei foi esse pokémonzinho aqui, ó, o Pidgeotto, tá Que eu tô, eu peguei ele, tipo, novinho lá, é, que eu não lembro o nome dele, novinho, mas Mas eu peguei ele pra evoluir ele e começar a voar, tá Então vai ser já bom pra gente ficar voando aqui na série e tal Eu também matei vários bosses, gente, aqui E eu ganhei isso aqui, esse daqui, esse baguinho E essa abraçadeira aqui poderosa, tá Eu não sei pra que eu coloquei aqui no foguinho, mas eu não sei pra que serve, tá Então eu coloquei aqui, pronto Também ganhei esse doce raro matando um boss, tá E agora, gente, tá à noite Agora vai ser o momento de eu upar meu Hércules, tá Meu Gligar Que vocês falaram, JN, tem que sair ele segurando o bagulho E ele upar à noite Então vamos dar esse doce raro aí, gente Agora upou, mano, meu Gligar, mano, muito obrigado, mano, muita gente comentou no vídeo de ontem, sério Mano, flodaram de comentários, hein, mano, que lindo, ele upou, gente Ele upou, mano, vocês comentaram demais, já tentei fazer isso, mano, muito obrigado, gente, sério Mano, o comentário de vocês é muito importante, por isso que eu tô curtindo postar essa série, tô postando todos os dias Porque, mano, vocês... Mano, o cara parece o Batman, velho Ô, louco Mano, por isso que eu vou montar o vão, tem um, agora eu entendi Beleza, mano Opa, mas vamos ver se ele tá forte agora Vamos dar aqui, vamos dar um... Ô, louco, ele tá até bagulho, lutador, velho É, mas ele tá meio fraco na defesa, né, gente Tá, espera Tá, deixa eu matar Vou dar um ataque voador nele Pronto, aí, matamos Beleza, gente, beleza E, galera, outra coisa que a gente decidiu aí, eu vi o pessoal montar o vão fazendo e tal Que é quando a gente estiver no distante do nosso healer lá A gente dá Poké Hill, que é um comando pra regenerar o nosso Pokémon, tá Ele só vai fazer regenerar a vida como se fosse lá na máquina Mas é por qualquer tipo, a gente tá muito longe Então, pra não precisar ficar voltando lá e tal Pra não ficar meio cortando o vídeo a todo momento Porque fica chato, às vezes Então a gente dá o comando Poké Hill e pronto pra regenerar o nosso Pokémonzinho, tá, gente Tá, voltando com a parada do Lapras, sim, gente Eu peguei o Lapras, tá Vou mostrar agora pra vocês como foi que eu capturei o Lapras Beleza, galera, vocês viram aí como foi Mano, foi até que fácil, que eu usei Eu tava à noite, eu esperei ficar à noite Pra me usar a Pokébolozinha pra me jogar à noite e tal Outros que eu tentei capturar Eu acabei matando, tá Eu nem tenho um trecho de eu gravando Porque eu apaguei Mano, eu matei, eu acho, com uns 20 Uns 20, não 3 lapas, velho, na moral Sério, porque, tipo, eu dava ataque e tal De repente do nada, mano Ele morreu porque, tipo, meus Pokémon estavam muito fortes Mas eu acabei conseguindo capturá-lo Ele tá lá no PC, tá, gente Mas, beleza Antes, também, eu tenho que colocar o quê, gente Eu tenho que renomear o meu Luxo, tá Vocês, tem um inscrito comentando pra me colocar De Bolt, tá Bolt É Bolt, assim Bolt É, tá certo Bolt E agora, vocês vão também comentar Um nome pro meu pedioto, tá Eu tenho que também, o pai, esse pedioto Pra ele ficar Ó, pesaço, né, gente Que Pokémon é esse, mano É um... É um quê? Glamium Que aposto é que esse Pokémon é bom, tá ligado Aí eu mato E dane-se, tá ligado Tá, deixa eu tentar upar o meu pedioto aqui Que eu quero upar ele pra ele Pra eu poder já voar com ele, tá, gente Então Deixa eu vir aqui Beleza E GG Mano, tamo quase upando ele Eu não sei pra que level ele upa Em que level ele upa Pra mim começar Já a poder Usar ele pra coisa, né, gente Pra... Pra... Pra poder... Pra poder voar nele Pra próxima evolução dele Eu não lembro qual... Qual o... O nível, tá Tá, deixa eu vir aqui Eu joguei o pedioto Deixa eu dar um ataque de dragão Nesse Pokémon Beleza Ó Mano, nossos Pokémon Tá ficando OP, né, gente Já, já, gente Eu vou mostrar pra vocês O meu... O meu Pokémon novo Bora, que tá épico, mano Sério Tá perfeito, mano Na moral, mano Não, sério Eu peguei ele no nível perfeito Com ataques perfeitos Sério, velho Ele tá lindo, gente Eu tô muito feliz Sério Tá, olha os angústios aqui Eu vou... Vou jogar o meu pedioto nele Ele é level 55 Então eu vou jogar o pedioto nele E eu troco de Pokémon pra... Mano, vai, velho Nossa, me dá uma raiva Quando buga isso aqui nos mapas No pagô Beleza Aí E galera Se esse vídeo tiver muito like, mano Sério Tiver muito, 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 muito like Mesmo Tiver recorde de like Record de comentário Record de compartilhamento Eu vou fazer uma live De Liga XYZ Fechou? Então, mano Deixa seu like Divulga aí Que nesse próximo final de semana Agora, mano Eu vou fazer um live aí Da série Mas só se tiver muito like Fechou? Então, mano Divulga pra todos os seus amigos Já sei Mano, assista aí o vídeo do JN Deixa o like Manda sua mãe Seu pai Seu cachorro Todo mundo deixa o like, mano Sério Tá, deixa eu trocar aqui de Pokémon Vou botar meu foguinho Porque meu foguinho Dá um tapa nele E já mata Quer ver, ó Um Close Combat É ele mesmo Tá, beleza Já deu Mano, eu acho que não, hein Tá, level 34 Tá, não pedi outro, gente Já Tá, beleza Eu vou Voltar lá pra minha Pra minha casa Sendo Pokémon Vou teletransportar aqui Beleza E vou fazer o seguinte, gente Vou Ali no Nossa Lagoa bonita Vou ali no PC Tá, que eu guardei meu Meu Pokémon lá, mano Meu Lapras lá Velho, na moral Sério, tá ali Ele é muito bonito Tá, mano Sério, tá, mano Fiquei feliz Quando eu capturei Porque, mano Ele tá muito forte Sério E muito inscrito comentou Muito inscrito lá no Twitter Pediu pra me capturar E tals, mano E só bora, tá, gente E, mano Antes de mostrar meu lapras Eu vou mostrar pra vocês Um inscrito Do primeiro desenho, mano Primeiro desenho de inscrito Que mandou pra mim, mano Sério Muito obrigado, tá Eu vou tentar lembrar De mostrar no início dos vídeos, tá Gente É porque eu lembrei agora Quando eu cheguei na minha casa Agora que eu bato na minha cabeça Eu tenho que mostrar o bagulho Desenho do vídeo Então, mano Eu vou pegar aqui essa placa do papai Não é o que ele, né Que ele já passou O Natal aqui Que ele deixou presente pra nós Eu vou colocar Isso aqui Eu tô com muito ouro Que eu, mano Eu, sério Eu mineirei demais, gente Tá Vou começar a colocar aqui, mano Vou colocar aqui Primeiro inscrito Foi o Mano Eu não lembro O arroba dele certo, gente Eu vou ver aqui E eu já volto Aí, galera É o arroba Filhinho do loop Ele que fez o primeiro desenho Da nossa série Shadam Sim, galera Ele fez meio que o Pikachu Comendo nozes E eu vou lá Cautrabol Tentar capturar O Pikachu, mano Teve uma história Por trás disso tudo, mano Muito obrigado ao filhinho do loop Que mandou aí o desenho pra gente Mano É nóis Show E, galera Vamos lá Vamos mostrar o Lapras pra vocês Lapras? É Lapras, mano Às vezes eu tô esquecendo O nome dos Pokémon Eu já falei tanto o nome do Pokémon Que eu não lembro mais, tá Eu vou mostrar o meu novo Pokémon pra vocês Que eu capturei Que vocês tanto pediram Pokémon de águazinho aqui, ó É, mano É o Lapras mesmo, tá Eu vou trocar ele Viro o meu Bolt, tá Por enquanto E vocês comentem aí O nome pro Lapras, gente Sério O Lapras tem que ter um nome bonitão Olha isso, gente Muito lindo, velho Ele é level 44, gente Mano Vocês tão ligados Quanto ele tá forte Sério Eu vou mostrar pra vocês O quanto que esse Pokémon Tá OP, velho Sério Vamos encontrar um Pokémonzinho Aqui pra gente batalhar Mano Agora a gente já tem Nosso Pokémon de água, mano Agora Mano Eu quero mais um de água Pra gente poder Aguentar, né Vou batalhar com esse Pokémon aqui Beleza Olha isso, gente Ele tem Ice Beam Ele tem High Dance Ele tem Glow E tem Water Gun Dois ataques de água Um de gelo E um normal, mano Olha esse Ice Beam, gente Um tapa Mano O cara tá muito forte Mano Ele é muito forte Você não tem noção Quanto esse Pokémon tá forte, velho Ó Tem um Um Hypno É Hypno, eu acho É um Hypno Aqui, ó Olha isso Vamos dar um tapinho nele Um Ice Beam, mano Olha isso, mano Quanto que esse Pokémon é fome, velho Sério Eu fiquei Mano Ai, começa a chover de novo, velho Meu Deus do céu Eu fiquei feliz, gente De ter capturado o meu lápis Na moral, velho Olha isso, velho Olha isso, mano É que lindão Pior que dá pra gente subir, gente Nele, ó Tipo, lá no oceano Dá pra gente nadar com ele Aqui fora não dá, gente Mas olha isso Vamos lá no fundo Vamos lá no fundo Aí a gente vai lá E vai o Omar Entendeu Piada Nossa, tem um Pokémon Muito estranho aqui Tá dando Vamos lá Vamos subir nele aqui Olha isso Ih, mano Dando rolê No meu lápis Eu vou finalizar esse vídeo por aqui, mano Espero que vocês tenham curtido, mano Compartilha com todos os seus amigos aí, mano Comenta Pokémon pra me capturar aí também Fechou? E, mano Nosso time Pokémon tá ficando da hora, mano Não Ajuda aí, mano Continua comentando que Pokémon Você deve capturar Pra ficar com o time OP O que eu devo fazer E é nóis, galera Valeu Falhou E eu fui